A Conferência Municipal de Saúde é o espaço democrático de construção de políticas públicas da saúde, onde se compõe o controle social para a deliberação e a fiscalização das políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. É um momento decisivo para o exercício da democracia participativa e da elaboração compartilhada das políticas da saúde local, que incidem diretamente na vida de cada comunidade e grupos sociais presentes nos municípios. O Distrito União do Norte hoje, Haroldo, a gente sabe, tem aí uma população muito grande, cerca de 15 mil pessoas. É quase um município dentro de um outro município. E trazer hoje aqui para essas pessoas dessa região a oportunidade deles virem, participarem, trazer a realidade deles para que nós possamos ouvir e levar essas demandas para o poder público, isso é de extremo importante. É uma oportunidade para a participação indígena. O primeiro convite que a gente recebeu pelo município através da Secretaria Municipal de Saúde, nós convidamos para a gente poder participar, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, como nós somos usuários, quer dizer, pertencem ao município de Peixoto também. Foi impactante, eles gostaram muito porque nunca havia acontecido um evento desse aqui na área da conferência de saúde, hoje é a primeira vez que a gente está vindo. Então, assim, eles gostaram muito dessa ideia. É na conferência de saúde que a população pode expressar as suas demandas e pleitear em ações e serviços de saúde que venham atender as necessidades de cada região, com o desenvolvimento de políticas mais eficazes. Essas necessidades são expressas em objetivos de médio e longo prazo para o desenvolvimento da saúde pública municipal, estadual, distrital e também nacional. Após a realização da conferência, as propostas debatidas e sistematizadas devem ser incorporadas no plano de saúde do município, posteriormente do Estado e depois do Distrito Federal e também no Ministério da Saúde. Na semana do dia 3 de março, a saúde pública de Peixoto foi pela primeira vez até o Distrito de União do Norte ouvir a população e as suas necessidades. É através da conferência municipal que vão se criar e sair as propostas, né, para o plano municipal de saúde, no caso. É o olhar do usuário com relação à saúde, o que precisa melhorar, o que nós precisamos aprimorar e ouvir a população enquanto usuário, né, e através, e eles trazem essas propostas que vão ser votadas, né, e ser inclusas dentro das propostas municipais e para a proposta estadual, né, e de lá para a proposta federal, nacional no caso. Então é extremamente importante, acontece de 4 em 4 anos e é o momento em que a população tem voz, que ela vai poder falar ali, dar o seu olhar com relação à saúde, né, dentro da realidade em que ele vive. A comunidade é que sente os problemas, que vivencia os problemas do dia a dia, que pode nos dar a linha de ir para alinhar e resolver essas questões. Então daí a importância, inclusive, de nós termos definido essa pré-conferência aqui no Distrito União do Norte, pelo tamanho de área, pela população que reside aqui, né, e então era extremamente necessário você ouvir essa população que precisa de um atendimento e que pode nos dar a direção, o rumo certo para que esse atendimento seja de qualidade. Obrigado.